Footdraft, mas hoje jogando no PC, cara, muda alguma coisa? Eu acho que não, tá? O que vai mudar é realmente o controle que eu tô acostumado a jogar com o controle do Play 5. Hoje eu tô pegando aqui o controle que eu uso no PC, que é o controle de Xbox. Então já tem uma desculpa e um choro caso eu tome uma goleada. Antes, deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês. Quem me acompanha no canal sabe que a sorte, às vezes, tá do meu lado, né? Eu tô sempre aqui jogando FIFA, principalmente draft. E, manos, às vezes rola aquele golzinho no último segundo que me dá a vitória. Ou então aquele pênalti que me salva, principalmente agora no novo FIFA. Que eu tenho tido muita sorte nos pênaltis. Acontece que o Itaú me chamou pra falar uma parada super legal pra vocês. Então prestem atenção que é coisa boa pra vocês. O Itaú tá promovendo nesse mês de outubro a promoção no pique da seleção. Que derá prêmios exclusivos até o final de outubro. E pra quem não sabe, o Pique é um título de capitalização do Itaú. Um produto de sorte no qual você concorre a prêmios em dinheiro. Que podem chegar a 7 milhões durante 60 meses. E Lucas, como eu faço pra participar disso? É muito fácil, galera. Basta você ser cliente Itaú Agência e Uniclass. Ou abrir sua conta online, contratar o Pique e começar a garantir os seus números da sorte. Durante a campanha, os clientes ganham números da sorte de acordo com o valor do Pique. E concorrem aos prêmios da promoção e mais sorteios exclusivos. E se liga quais são. Vouchers de R$ 500,00 para usar na Netshoes. 12 cartões pré-pagos de R$ 5.000,00. E agora, muita atenção aqui. Porque é o melhor prêmio de todos. 3 ganhadores terão uma super festa para assistir um jogo da seleção. Acompanhado de 10 amigos mais um ídolo do futebol. É isso mesmo. Você não viu errado. Galera, não percam tempo. A promoção vai até o dia 31 de outubro. Ah, e você vai resgatar o valor pago aí no final da vigência. Em 60 meses. Caso você realize todos os pagamentos. Agora, vou pedir uma coisinha para vocês. Contem nos comentários as suas histórias da sorte, beleza? E também, fiquem ligados no canal do Rodrigão FC. O link vai estar aqui na descrição. Porque ele vai contar a sua história também. E não se esqueçam de passar também no link da descrição e no comentário fixo. Para vocês ficarem sabendo mais sobre essa incrível promoção. Contrate seu Pique e não perca mais tempo. Qual vai ser o desafio aqui? Olha que cartinho. O Harvard sensacional. Porque ele está com o uniforme da Alemanha, mano. Não é muito normal não aparecer os jogadores com o uniforme da seleção. É uma cartinha aqui do Chelsea dele, mas com o uniforme da Alemanha. É por ti, cara. E temos o Haaland, né? Eu estava pensando, né? Enquanto eu não começava o draft, em talvez pegar só jogadores especiais. Mas eu não sei. Eu vou ver o que vai rolar. Vou botar o Vini Junior aqui na frente. Já temos o Haaland. E vamos ver se o Donny A vai ser generosa. Porque ultimamente não tem sido tanto assim comigo. Nos últimos dois drafts eu queria uma coisa e deu outra. E foi horrível. Foi péssimo. Principalmente dentro de campo. Foi bem ruim. Mas, cara, deixa o seu like. Isso ajuda, tá? Deixa o likezinho aí que vai melhorar. Confia. Confia. Eu tenho que pegar o sistema de defesa do V23, mano. Eu sou péssimo. Olha o Tio Amene aqui, hein? Tem o De Jong também, hein? Ó, o Tio Amene é melhor na defesa e no físico. Perde na condução. Ó, o De Jong parece ser uma cartinha bem interessante, né? Eu vou pegar ele. Tio Amene dava mais um troçamento com o Vini, né? Mas deixa baixo. Agora. Pô, aqui foi péssimo, hein? Mas como eu ia falando, turma. Eu tenho que pegar mais a defesa, cara. Eu estou um desastre total. No FIFA 22 eu peguei mais rápido a defesa. No começo foi sofrido também. Mas, cara, isso aqui está tenso para mim, filho. Quem mais está passando dificuldade jogando online aí? Comenta aí. Temos agora aqui o Nidika. Não vai me ajudar. Luiz Felipe. Tem o Lenormandé. E tem o Dunk aqui. Dunk. Pegar o Luiz Felipe. Bom, o nosso ataque está bom, né? Nosso trio de ataque lá é um trio de ataque muito bom. Agora, isso aqui não está tão bom não, né? O resto. Vamos ver se a gente consegue um ala brabo. Beleirinho. Mas não encaixa, né? Lateral direito. Ninguém. Só o Klaus. Então vai de Klaus, vai. Pelo menos ele ganha um bustzinho ali nos atributos e vai compensar. Na esquerda tem o Johnny. É o único ala aqui. Eu vou encaixar ele. E vamos ver no gol, família. Um goleiro para fazer a boa. Ou não. Lopes. Acho que a gente ganhou um. Ah, escolhi o Lopes sem querer. Tudo bem. Segue. Segue o baile. Eu fui apertar o botão aqui de ver o entrosamento ali. Sem querer eu apertei o botão errado, mano. Eu tinha tirado a mão do controle. É muito burro. Olha o role. O rolezinho eu perco. É melhor deixar o Lopes. Esse banco tem que ajudar. Martínez. Se a gente tirar o Luiz Felipe, a gente ganha um bom upgrade aqui na zaga, tá? Se liga. Ele vai ficar com dois pontinhos. Tem Gomes. Tem aqui outro jogador. Olha o Gigi, mano. Está jogando lá no campeonato italiano, né? Pegar o Gomes. Eu acho que a gente vai fazer uma zaga aqui. Pior que não, né? Pior que, ó. Melhor deixar assim por enquanto. Mas deixa o Gomes aí encostado. Numa dessa a gente muda mais pra frente. Fekir. Mas a gente precisa de meio campo central. Senão ele não ajuda muita coisa. Deixa eu ver o Belleran. Pô, mano. Aí me quebrou, né? Deixa o De Jong, né? A gente vai precisar de mais jogadores aí pra ajudar. Tem Vitinha. Tem Samu Castileiro. Vou trazer o Vitinha. Nem vou usar, mas traz ele pra cá. Sterling. Mas peraí, manos. Vamos pensar bem aqui. O Asens vai me ajudar mais. Olha lá. Vai ganhar mais 5 pontos. O Asens me ajudou muito aqui. Mas muito. Poderia parecer que ele tinha o Amene de novo, né? Poderia. Aqui eu vou pegar. Vai ser o Hoffman. Agora é a reta final, manos. Pra gente conseguir. Aquelas cartinhas que. Podem nos ajudar muito. Tem que vir aí. Tem que vir aí. Vai. Manda. Até que não foi ruim. O Acostite eu não vou usar. A Serb. Tem o Fabianski também. A gente tem goleiro da Premier? Não. Deixa eu trazer o goleiro da Premier só pra ver o que rola. Dá no mesmo. Entre Lopes e o goleiro da Premier? Nem sei quem eu prefiro. Deixa o Lopes. Opa. 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 Aqui foi bom. Aqui foi lindo. Aqui foi lindo. Isso aqui foi elite. Tem um Foden na esquerda. Mas eu quero deixar o Vini Jr. Vou pegar o Rafinha. Deixa eu ver. Dá no mesmo? Então deixa o Rafinha. Melhor que o Asens. Caramba. Veio o Dembélé também. Tá de sacanagem. A gente tá bem pra caramba de ponta já, mano. Porque a gente tá bem pra caramba de ponta, né? Deixa eu pegar o Dembélé mesmo. E vamos fechar agora com quem? Donniei me fazendo passar trabalho, né? Só jogador bom, mano. Só que tudo ponta direita. Messi, Valverde. Vou pegar o Messi. Não tem como não pegar o Messi. Ó, eu vou perder em troçamento. Mas deixa o Messi no banco. A gente usa ele aí no decorrer da partilha. Fazer um teste. Tirar esse cara aqui. E botar agora o goleiro da Premier. É, eu acho que eu prefiro assim, mano. Vou botar o Belyan aqui também. Tá? E vou tirar o... Não, deixa eu tirar mais aí mesmo. Vai, deixa eu tirar mais aí. Deixa eu ver. Se ele tá ganhando algum impulso aqui no... Ah, é. Não tá tão lerdo assim. Quer dizer, tá lerdo ainda, né? Ele ganhou quatro pontinhos ali. A aceleração e o pique não ficaram tão altos. Mas vamos deixar ele por enquanto. O Dembélé vem pra cá. E o Asens também. Cara, o que eu tô muito curioso é pra ver esse trio aqui jogando, tá? Trio muito rápido. E tipo assim, Vini Jr. um dos melhores do mundo atualmente. E Haaland, um dos melhores do mundo também atualmente. Então a gente tá bem de ataque. E queria realmente ver esses dois jogando juntos. A gente vai poder ver agora. Espero que a gente tenha sorte. Vamos ver. Tá. Tem um treinador que pode nos ajudar aqui. Vai ser ele. O Parkinson. Deu um pontinho de entrosamento. E agora é a hora de ir pro jogo, mano. Vamos ver se vai dar certo aqui jogando no PC. 108 de classificação, né? 24 de transamento e 84 de classificação do time. E ver o que vai rolar nesse trio de ataque. Principalmente a dupla aí. Vini Jr. e Haaland. Caramba, o cara tá com o logo de Legends. O nome dele é Legends. Tá. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar aqui, rapaziada. Tá com o uniforme diferenciado também. Será que ele tá jogando no PC também? Tá jogando no Xbox, eu acho ele. Mano, só pega bola colorida, né, velho? Tá maluco? Cadê aquela bola tradicionalzinha? Foi jogado. Vai. Caramba, mano. A bola quicando ali. Ninguém fazendo nada. Alba, Mayang aí. Na velocidade, Gomes. Foi bem. Bola pra corrida do Vini Jr. Cruzamento ao Haalandinho. Mentira que pegou. Vamos lá, rapaziada. Tentar uma bola na área aqui. Cruzamento. Oh, droga. Ficou com ele. Boa bola. De Jong. Ai, errei o drible. Então, Rafinha, bem maracana. Vamos puxar pro meio. Aqui, ó. Devia ter estado de primeira. Devia ter estado de primeira ali, mano. Boa jogada. Oh, Haaland. 1 a 0. Vamos embora. 1 a 0. O Haalandinho fazendo. Pode soltar a música aí do Haaland. Haaland. Enfim, vamos embora. Boa recuperação do Rafinha. Boa bola. Olha o Rafinha passando, ó. Olha o Haaland. Aí, tentei achar o espaço pra fazer o passe. Não deu. Ah, esse passezinho aí passou. Boa, De Jong. Olha o lance perigoso. Na hora certa, fechei, mano. Vai passar lá, hein. Boa bola. O Haaland não perdoou. O Haaland não perdoou. Podemos falar que o trio ali tá sensacional, hein. Haaland, Rafinha e o Vini Jr. Nosso amigão largou o jogo. Era cedo, né, mano? Era cedo e ele não tava tão mal na partida, não. É beleza. Vamos ver o nosso segundo adversário aqui, ó. Zaga boa, né. Pô, esse time do cara tá melhor, hein. Já sofri na mão desse Forlana, esse Fifinha aí. E não foi pouco, mano. Sofri muito. Bora. O cara tá jogando em PC também. Boa bola. Alguém entendeu o que o De Jong fez, mano? Eu juro pra vocês que não entendi. Mano, o que foi isso, velho? Agora o passe errado meu, né. Porque eu tenho feito disso nesse Fifa e não tá no papel. Vini Jr. pra correr, hein. Boa bola no Haaland. Só bate, Haaland. Uma dessas o goleiro aceita, né. Vai vendo. Corrida aqui, botou na frente o Cole. Ganhou fácil. Aí foi bem a nossa zaga. Ó o Haaland. Ó o Haaland. Nossa. É apelão demais. Meu Deus do céu. É apelão demais. Um a zero. Tinha roubado a bola. A bola foi com o cara. Isso. Não brinca aí, mano. Melhor que aqueles meus passezinhos. Vai passar lá, ó. Ai, dominou mal. O cara entregou o ouro. E eu entreguei de novo, né. Porque sempre faço isso. Boa. De novo a zaga fechando bem, mano. Boa bola. Vai passar aqui. Boa. Ó que bola. Ó. Que isso, mano. O cara veio bater ali, bateu na massa e voltou. Vocês viram, né. Escanteio. Uh, não. Vamos lá. Mais um escanteio. Pusou. Ai, ai, ai. Boa. Cara, que zaguinha boa, hein. Acho que essa tática é que eu melhor me encaixei até no momento. Ó o Haaland. Agora não deu pra ganhar do homem aqui. Ai, ai, ai. Boa. Vai passar o Vinicius Júnior. Ai, não deu, mano. Hum, botou na frente bem. Calente devolveu a bola pro adversário. Nossa, que tirada. Sensacional. Ó o Vinicius Júnior. Catou de novo. Mas, canteio, a gente tá jogando bem pra caramba. Tô de cara com o time. Agora. Ai, perdeu. Perdeu, perdeu. Já tinha tirado. Não tinha ninguém na frente. Era a chance de ouro. Ah, agora vacilei. Boa, meu goleiro. Me salva também, cara. Primeiro vacilo que eu dei aqui quase foi fatal. Rapaziada, 5-2-2-1. Por enquanto é a tática que eu mais curti de jogar. Não é que eu mais curti, mas é que tá me dando mais solidez defensiva, né? Não tá ficando aqueles buracos, aquelas bolas por cima o tempo todo. O time tem aí se adequado e eu tenho conseguido jogar bem com essa tática. Pelo menos nessas duas partidas. É muito pouco. Mas é que eu senti mais solidez defensiva por enquanto. Então fica a dica aí pra quem também tem problema na defesa. Experimente usar essa tática aí. E vamos pro segundo tempo, né? A gente poderia ter aumentado esse placar aí. O cara parou, hein? Ah, é. Pensei que ele tinha largado já o controle, né? Olha o passe, mano. Não entendo esses passes. Tudo torto, às vezes. Vai, Vini. Quase que o Vini ganha. Ah, e De Jong de novo. Não. De Jong, como é que eu não vou chorar? Vocês viram o que o De Jong fez, cara? A bola passou por baixo das pernas dele. Ele não acionou. O jogador dormiu. Olha lá. Não, foi antes. Foi antes. Foi antes. A bola passou por baixo da perna do De Jong, mano. Uma bola cruzada à frente da área. Ai, meu. Ele já tinha dado um erro bizarro no ataque, né? Boa, Vini. Pressão. Recupera a bola no ataque. Ai, ai, ai. Tentando de boa. Ó, Rafinha. Não conseguiu chutar. Zaga foi... Não, não perde aí. Não perde aí, filho. Meu Deus do céu. É agora. Vai. Gol. Que raiva, manos. Que raiva, manos. Por que que foi abrir a boca falando que eu tava jogando bem com essa tática? Desiquei o negócio, mano. Desiquei o negócio. Gol horroroso. Olha ali, mano. Ai, meu goleiro. Correr atrás agora, né? Depois do primeiro tempo, jogando muito. Segundo tempo aí, entregando. Mas vai que dá, hein. Ó, ó o Vini Jr. Ai, tem pedido, mano. Vai, Rala. Vai, Vini Jr. Vai, Vini Jr. Demorou pra passar, né? Vai, Rala. Ai, mano. Boa jogada. Fazer o sacrifício. Vai entrar o mestre. Não tem jeito. Descantei pro cara, manos. Nossa, quase tomamos. Descantei de novo. Mandou lá no mesmo lugar. Isso, mano. Ó o Rala. Tem que fazer. Ah, mano. É pra eu perder essa parada também. Vou contar pra vocês, né, mano. Que que é isso? Ó o Messi. Ah, hein. Batamos. Batamos depois do tempo. Vai entender, né, o FIFA, mano. Vai entender o FIFA, né. Depois do tempo de acréscimo, a gente pata. Já tinha até queimado o horário ali. Isso é FIFA. Isso é FIFA, mano. Porque a gente teve chance de matar esse jogo. De empatar. De virar. A bola não entrava. Aí do nada, vai lá e... Vamos lá, hein. Prorrogação. Já tamo no lucro ter chegado aqui, né. A gente jogou melhor, mas... A gente tava perdendo. Agora a gente vai tomar. Boa, meu goleiro. Salvou. Boa jogada. Ah, Rala. Ah, Rala. Vem. Vamos lá pro segundo tempo da prorrogação. Boa jogada. Vai, Rafinha. Toma. Toma. Sai, Ziquinha. Sai, Ziquinha. Golaço do Rafinha, mano. Golaço do Rafinha. Mas calma que o FIFA... Tudo pode acontecer. Ó, o que que eu tô falando, ó. Tudo pode acontecer. Boa, meu goleiro. Pegou. Tem muita gente na marca. Meu Deus do céu. O goleiro agora salvou, hein. Cara, a gente tá perdendo todas na cabeça. É bizarro. Sobrou pro cara. Mano, bateu mal. O juiz acaba. Conseguimos vencer esse jogo que tava muito tranquilo. Do nada ficou muito difícil. E a gente tentando fazer gol. O goleiro dele pegava tudo no primeiro tempo. Aí do nada o nosso goleiro salvou. Foi uma loucura, mas a gente venceu, cara. Cara, o nosso primeiro tempo poderia ter acabado tipo uns 3, 4 a 0 pra gente. E no segundo tempo eu perdi muito gol, que eu quis brincar também. Aquela coisa toda. Mas enfim, eu gostei da tática. Foi um jogo dramático que não precisava ser tão dramático assim. Então fica a dica aí pra vocês escolherem essa tática também pra ver o que vocês acham. E terminamos por aqui o draft. Tamo junto e até mais.